Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Natália do Ateliê Enate Artesanatos e hoje eu quero dar uma sugestão pra vocês de lembrancinha de dia dos professores, tá? Que é essa daqui. Esse é um porta pendrive, ó, uma peça bem rápida, fácil de fazer, muito vendável o ano todo, tá bom? E vamos lá pro passo passo a passo, tá bom? Então, vocês vão precisar de dois retalhinhos de tecido, cada um medindo nove por nove. No caso, eu vou usar esse daqui e esse outro estampadinho, tá bom? E também vão precisar de um retalhinho de manta. Então, vou mostrar aqui na máquina pra vocês como que nós vamos fazer, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o tecidinho principal, o tecido com a estampa aqui em cima da manta, tá bom? Vamos sobrepor aqui o tecido de forro e vamos fazer uma costura a volta toda, deixando um espacinho aqui aberto pra gente poder desvirar, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando de fazer um retrocesso no começo e no fim, tá? Retrocesso. Agora, eu vou cortar todo esse excesso de manta e vou tá desvirando, tá bom? Bom, meninas, desvirei aqui a minha peça, olha. O buraquinho tá aqui do lado de baixo, ele tem que ficar pra parte de baixo, tá bom? Eu sugiro a vocês que não passe no ferro pra ele continuar com esse aspecto bem fofinho, tá? Então, eu apenas dobrei aqui e agora eu vou fazer o seguinte. Vou dobrar aqui ao meio, ajeitar bem bonitinho. Vou marcar aqui, olha, cerca de dois dedos, que a gente vai fazer uma dobrinha aqui, pra dar o detalhe do porta pendrive, tá? Então, posso dar uma dobradinha aqui e, olha, eu vou começar a costurar a partir daqui, tá? Vou costurar aqui e na parte de baixo, do jeito que tá aqui, tudo dobrado, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês na máquina. Então, olha, dobrei, puxei aqui a orelhinha, marquei aonde eu vou começar a costurar, tá bom? Então, vou começar a costurar aqui com retrocesso, tá? Pra ficar tudo bem preso. E bem na beiradinha, principalmente aqui na parte de baixo, que é pra gente conseguir fechar aquele buraquinho que ficou. Processo. Olha, tá quase pronto, tá? Agora, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar também de um botãozinho, desses bem pequenininho. 22 centímetros, olha, de cordão encerado, tá? E duas miçanguinhas pra pôr aqui na ponta, tá bom? Que é pra poder finalizar a peça. Ó, só pra vocês verem, costurei aqui o meu botãozinho, tá bom? Não uso um botão muito grande não, tá? Pra ficar bem delicadinho. Vou pegar aqui aqueles 22 centímetros de cordão encerado. Vocês podem estar usando outro cordão, tá? O importante é o quê? É caber aquela miçanguinha aqui na ponta, tá bom? Ó, duas miçanguinhas. E vou costurar aqui também, olha, vou posicionar, mostrar pra vocês, ó. Vou posicionar bem aqui a miçanga e vou dar uns pontinhos pra poder prender, tá? Bom, meninas, ficou pronto aqui o nosso porta pendrive, tá bom? Olha. E pra passar aqui é muito fácil. Todo pendrive tem essa bolinha aqui na ponta. O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa pontinha, vão passar aqui por dentro dessa bolinha, vão puxar até o fim. E vão passar o pendrive aqui por dentro, ó. Desse jeito vai ficar um nozinho aqui na ponta. E é só guardar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado e que vocês possam vender muito, tá bom? Até a próxima.